Música Niko é o Roman! Vamos ir balde! Música Vaca Netonia, Tonia, 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 Tonia Oi gente, vamos jogar o bolinho Líder de nosso Curtir, 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 curtir Música Oh meu Deus Música Tapa Jonas Música Ayrton Senna do Brasil, que isso não? Jogando foda-se. Mais um dia mais um dia. Caralho! Pareceu que o Ayrton Senna fez alguma coisa muito criminosa, mano. Ayrton Senna do Brasil, não! Ah não, isso daí foi da vez que ele tocou uma bomba numa praça pública. Ah é? Ah, nossa, por isso que o Akira Toriyama não gostava dele. Esse Akira Toriyama não decepciona não. O Akira Toriyama não gostava da Ayrton Senna. Ah, ele gostava. Ah, tá. Nossa, cara. Esqueci que o Ayrton Senna... Aliás, retira o que eu disse agora que eu me liguei. Acredito que eu tava confundido com algum jogador de futebol. Japonês e bomba eles não gostam muito não. Eles não gostam não. Alguns não. Por que não? Eu vi um monte de japonês bombado aí, não tenho ideia no seu referência. Eu já levo uma bombada no japonês. Hum, Chiba noca. Ah, vamos nessa. Dei raid no Chiba na Twitch e ele falou... Ô, Gia, como é que pode que tu tá indo pro lado oposto de onde a missão tá te dizendo? Cara, eu tô indo pro lado oposto da polícia. Isso sim. Mas tu pode ir pro lado oposto da polícia... O cara fazendo yoga. Dá uma voadora, dá uma voadora. Ah, mas vai levar. Chegou um mendigo correndo atrás de ti. Nossa, vai passar a polícia bem aí agora, na rua onde tu tá passando. Nossa, esse jogo tem uma vibe, né? Tem pra caralho. Caralho, eu achava que ele ia ser mais deprê, mas ele não é deprê. Eu tô em... Onde é que é aqui? Central Parks. Aqui seria o Central Park. Central Park. O que é isso, mendigolas? Ó, tá mexendo com o perigo. Tá mexendo com o perigo, hein? Ó, sai de perto, hein? Tá mexendo com o perigo. Se me encostar, já sabe, hein? Opa, se me encostar, já sabe. Se me encostar, já sabe, hein? Tá mexendo com o perigo, 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 hein? Ó, se liga, hein? Faz ele dar um soco no cara sentado ali. Nossa, sim. Fica atrás do cara sentado. Eu posso fazer o medico ser preso também. Vai lá, vai lá. Ai! Agacha, 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 agacha. Que isso? Vem cá, vem. Vem cá. Agora, agora. Ih, ele tá errando tudo. O cara nem liga. Aí. Resultei na mão. Só fica assistindo. Vamos assistir. Quem vocês acham que ganha? Eu acho que é o mendigo, né? É, o mendigo tá... Se bem que o velho, acho que ele deve tá puto, hein? Parece que já ter trabalhado muito nessa vida, eu acho. É, então... O mendigo deve tá no crack, deve tá mal já, ó. Olha isso, o velho tá acertando o soco todo. Tá puro o K9. Mano, aqui é igualzinho o São Paulo, cara. É mendigo versus trabalhador velho. Cara, e o... E o trabalhador velho já tava sentado no banco fingindo que tava ignorando, tá ligado? Pra não encher o saco dele. Caralho. Mano, levou um... Um chute... Um joelhaço no saco. Caralho. Mano, o velho tá errando. O velho tá começando a errar. É, e que ele tá... Nossa! Nem fudendo. Caralho, seu vazado... Qual é? Qual é? Qual é, mano? Qual é? Qual é? Qual é? Bateu no mendigo na minha frente não, hein? Ele errou. Qual é? Faz ele bater no meu lugar. Faz ele bater no meu lugar. Faz ele bater na mina ali. Aí, ó. Fica entre a mina e ele. Olha a Mary... Mary Katie. Mary Jane. Revida. Ô, que isso? Feminista. Revida o soco da mulher ali. O cara caiu do nada. Mano, vai na polícia. Vai na polícia. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Paramédico. Faz ele dar um soco no paramédico. Nossa. Cara, tem que tentar fazer ele ser atropelado, cara. Ai! O paramédico tá fudido. Ai! Faz ele dar um soco no paramédico. Ele tá com nois de barriga. Caralho. O paramédico tá fudido. Olha, ele vai levantar, ele vai levantar. Nossa, que isso? 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 Que baguia é essa? Ele levantou o paramédico na piscina. É, esse velho tá muto, cara. O velho tá muto. É invencível, cara. Aqui, a polícia. Polícia! 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 Ponha, calma aí. Não pare de olhar pra eles. Vai que eles somem. cara, quem será que ganha essa? Eu tô achando que... Nossa! O velho tá muto! É, cara, esse velho é foda demais. Não vai dar, não. Chama ele pra polícia. Polícia, polícia. Ei, policial! Policial! Policial do teu velho louco. Que policial! Policial teu velho louco. Que policial. Policial, policial Eu morri agora Ixi, como é que o policial vai ser do carro? Ele tem que bater no carro da polícia, né? É verdade, eu acho que dá, hein? Vem cá, vai Vai, vai, dá uma porradinha Que tu não tira o cara? Mano Ah, eu achei que ele ia tentar fugir Ele vai? Ah, não vai, vai ser preso Nossa, sai do carro Sai do carro da polícia Mano Nossa, será que eles vão até o... Espera um pouco e segue eles Espera um pouco pra roubar um carro Depois que eles saírem Acho que eles vão ficar parados aí, hein? Não, não, acho que vai dar bom Acho que eles vão ficar parados, mano Cara, a gente precisa saber o que vai acontecer com esse velho, cara Meu destino do velho Bill Gates Cuidado aí pra não perder os caras de vista, hein? Vai que os velhos... O velho sumiu do banco de tráfico, cadê? Tá vazio? Não Sumiu? Realismo tá ali, ó Ah, não, tá lá, cala lá Tendo entrar com ele Cara, que é isso, mano Que trânsito é esse, cara? O negócio só não se move Tu vai ter que roubar aquele carro preto ali pra liberar o trânsito Já sei, eu tenho que vir com o carro, com tudo e bater no carro preto Cuidado pra não despawnar eles, hein? Acho que daí a polícia não vai te ver Opa, fica na tua, fica na tua, deixa abaixo Deixa abaixo, deixa abaixo Sai da frente Não, 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 não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É um cara do... Eu ia me atrás também Que isso? Fica no carro de... Ih, decidiu sair Aí, aí, aí Vai, 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 vai Cuidado com essa outra polícia, meu Nossa, quase demais Vamos lá, Nico Vamos lá, Nico Persecção intensa Cuidado, cuidado, cuidado Não, arruma, arruma Antes que tu bata, arruma Opa E aí, polícia, só... É que vai bater, cara Nada suspeito, velho O cara deu direito lá da polícia Cara, onde eles vão levar esse cara? Será que eles tem programação pra levar? Cara, eu duvido, hein? Eu acho que eles só vão ficar dando volta, será? Dando volta esse cara, né? Se fosse no Red Dead E aí, polícia Ai, cara, que episódiozinho bom, hein? É esse aí, tá quente Tá tipo da veia com o mendigo O quê? A veia com o que eu ficou bem É Ah, mano, mas eu tenho que ver onde isso vai dar, cara Nossa, ó O melhor é que a gente ainda tá na missão É verdade Mas isso faz parte da missão, cara E esse galvão de GTA, a gente cria a nossa própria missão, cara Nossa, ele tá indo na direção do negócio da polícia? Cara, é muito final, cara Eu acho que sim, hein? Cara, é muito final, cara Eita, era tu que tava impedindo eles de andar Cara, se eles levarem ele na delegacia, vai ficar tão ferrado Ah, vai ser incrível Quero ver ele se explicar o que que ele fez ali na rua Ele nocauteou um mendigo, nocauteou uma mulher, nocauteou um paramédico Mas ele só foi preso por tocar no carro da polícia É o dia de fúria dele, né, cara? Caralho, a gente estragou a vida de um trabalhador de New York E é por aqui que fica o easter egg do CJ Acho que era, não era não Eu não tenho um que ele fica peladão Ih Ah, eles só vão ficar dando Ai Ah, então já sei, tira o cara ali de trás, mano E se tu chamar a polícia, será que o cara vai embora do carro? É verdade, né, já sei, eu vou fazer assim, ó Tá, agora analisa Agora rouba a viatura com ele Eu vou te salvar, idoso Eu vou te salvar, idoso Vamos embora Vamos embora Eu vou te libertar da prisão Cara Sabe o que seria fantástico? Se tu não tivesse em missão agora, tu podia fazer aquelas missão de vigilante Sim, com ele aqui atrás Exatamente Eu acho que se eu parar o carro ele vai sair Será que ele vai estar preso aqui? Vou pegar o carro no mar com ele Nossa, vingança perfeita Não, tu vai até a missão, vê se tu consegue entregar e ele vai seguir aí Porque se ele seguir aí, cara Nossa, é verdade Vamos ver Caralho Lembra daqui? Lembra daqui, velho Não! Que é isso? Que é isso? Que porra foi essa? Que que foi isso? Que isso? Ele foi arrebatado! Ele foi arrebatado! Que porra é essa? Caralho, o que aconteceu aqui? O Nico tá chocado? Meu Deus, cara Oh my god Cara, esse é o melhor episódio Mano, que porra Esse é o meu top 5 Só estou jogando porra É top 5 mesmo, cara Que porra foi ele Caralho, ele foi arrebatado pros céus, mano Cara, eu nunca vi esse jogo bugar assim na minha vida, cara Ele foi justo com o velho Ele só sumiu Cara, então podia ter sido melhor, cara Caralho E foi assim que termina a saga do idoso Caralho Caralho, não Ele foi tão fodão Que o Deus puxou ele pra ser um homem Vem pra cá Pra garantir que tu não vai pra baixo Cara, o cara foi sugado pro céu, mano Tão foda, ele deu um soco na mulher e foi parar lá com Deus Cara, ele sobe muito inesperado, cara Aí sobe com o helicóptero e ele tá caído ali em cima do prédio Nossa, então eu tenho que checar esse prédio, cara Se desse pra voar agora, retão aí, seria perfeito, cara Faz o xix do helicóptero aí Ele tá procurando, velho Não é ele aí? Não, não, não Ele tinha o cabelo branco, né Não, 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 não É, o cabelo dele era mais branco E ele é osso O cabelo dele E aí, ele é osso Mano, a central da polícia era isso Sim Sim Do lado, literalmente O cara saiu pra dar um rolê com o velho É, pra ele pensar na vida Não é ele ali? Não, né? Não, 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 não Tô louco O povo dessa cidade é louco, mano Esse carrinho aqui é um charme, hein Você não viu nada, hein? Você não viu nada, filha da puta Ah, mano Vem cá na toa Vem cá na toa Vem cá na toa Ele ainda morreu Eu quero ser vivo ainda Ai, caralho Não, dá pra fugir, dá pra fugir Cara, e... Cara, esses foram 12 minutos de pura diversão, tá? Isso daí foi diversão total Caralho, meu Deus Nossa, mano Caralho, terminou com chave de ouro, mano Nossa, sinceramente, aquilo dali eu não tava esperando Sabe quem puder? Achei que eu ia matar o velho, eu já tava feliz Já que o velho ia morrer atropelado Vem explodindo Caralho Caralho Depois eu quero ver um replay em slow motion quando sair esse episódio Pelo amor de Deus, cara É, é, eu também tava pensando nisso Nossa, mano, ele foi arrebatado total, mano Talvez foi um easter egg, né? Nossa, cara Nossa, eu quero lembrar do nome desse episódio Será que eu coloco a saga do idoso, ou será que eu coloco tipo, sei lá Meu momento favorito, meu novo momento favorito de jogando furo Cara, pode ser esse pra tu achar facilmente Pra tu achar facilmente Já era, vou colocar como meu novo momento favorito de jogando furo Tá isso Só pra eu poder achar que... Peguei a curva errada, gente Foi mal Ih, caramba Que rabo de saia Que rabo de saia Que... Cara, tu tá caindo Tô piorando a situação Que sinuca de bico, quer dizer Que rabo de saia Que rabo de saia Que rabo de saia Nossa, gente, é aqui que tem a cena final do Homem-Aranha Uou Uou Oh my god Oh my god Botei no espacinho dele que ele deu Cara, você andando igual uma velhinha Nossa Aquele som de cartão Se eu não me engano, o ragdoll ativa aqui na frente Aqui no meio Ah, Rockstar Games Ah Cara, soltou a fake news Que isso, maior jatada do Nico Caralho Nico limpando o mundo Fazendo a chuca aqui Que isso, caramba O Ghost Rider levando Nossa, dá um zoom na cara Vai bem no meio do negócio Dá um zoom na cara dele Cara, tem um jeito de ficar só a boquinha dele saindo É, tem um jeito de deixar Que bobagem É isso ai né, rapaziada Não, é Classic JF Moments Ai meu deus Caralho, cara Meu novo episódio favorito Perfeito Já era, cara O nome do episódio Vai deixando seu like em nome da sua obra prima Desse episódio Nível Tarantino Então O vídeo acabou Maravilha Um like nele Nossa, 100% like Caralho, que episódio bom Nico, sem cabeça Ah tá, quem? Vá, 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 Vá 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 Pouco lá na tua terra, porque Deus só que vim tem tudo No meio daqueles erruelas falando que lá tem mansão, tem gostosa Tem tudo de bobo do coin, uma tal de barbara com os big melão Big Tits, Big Tits, Cold Roman, Disney, Fiquei, Matrice Já peguei um barco pra Liberty City, curso lunático na Katsubing Mesmo com o nome de Liberty City, vocês vão sentir o meu lib de bronze Já vou direto pro clube de strip, vejo DJ-san de canto de Yoni Esse é meu sonho, American Dream? Mas se esse rival mantiver, mentindo Essa cidade vai ver o seu fim, vai sofrer pela fúria do Kyo Muito obrigado, Primo Nico, muito obrigado Vim até aqui pro strip, tá? Tu tá fudido Ficar na merda, sem uma porquina e sem gostosa Sem nada, mas por cima não tem Ei Nico, it's Roman Let's go Pauling Aqui nos estates a vida é boa, mas é mentira uma bosta Tu vai dormir no sofá e futeca tuas costa E a mafia inteira atrás de mim Eu te obrigo a por um fim Tudo porque sou um primo lixo Te tiro de casa pra jogar boliche Mallory, Michel, larga elas pra jogar Vamo ir no boliche Depois bó pro bar Go Bar Vai pagar Uma ceba Bem gelada Porque teu primo não tem grana É um fudido E não paga É um fudido É um fudido É um fudido Obrigado.